E olha, agora a gente vai até o centro de Manaus falar ao vivo com Arquipo Góes, porque a embarcação com os fiéis que vão participar da Romaria das Águas continua atracada no mirante Lúcia Almeida. O Arquipo já está aqui na tela comigo. Olá, boa noite Arquipo. Conta pra gente que horas deve sair então esse barco rumo ao porto de Parintins para essa tão tradicional processão. Oi Adriane, muito boa noite pra você, boa noite a todos que estão acompanhando agora o Acrítica Notícia. Pois é, olha, a gente já está aqui ao vivo aqui do mirante Lúcia Almeida, mas exatamente aqui nessa parte aqui do porto, onde já tem diversos fiéis. Aqui ao lado já passa a embarcação que vai seguir aí rumo a Parintins, dando início a esse festejo tradicional que é realizado há 15 anos, logo após o Festival Folclórico de Parintins. Aqui está a embarcação que já tem diversos fiéis. Agora nesse momento está acontecendo a celebração, exatamente pedindo bênçãos à santa para que ocorra tudo bem na viagem. Aqui ao lado também já tem aqui as pessoas que estão aqui acompanhando de longe. Vou pedir aqui para o meu cinegrafista mostrar aqui ao lado como aqui o mirante Lúcia Almeida já está aqui com diversos fiéis que estão acompanhando aqui essa celebração. Os passageiros embarcaram no porto de Manaus e agora a celebração acontece aqui até 6h30 da tarde. E a partir de 6h30 aqui essa embarcação já vai seguir rumo a Parintins. A previsão é que o barco chegue por lá por volta das 14h. Então aqui já tem diversos fiéis que estão acompanhando aqui. Os que vão direto para Parintins já estão na embarcação que possui essa estrutura gigante de Nossa Senhora do Carmo. E aqui ao lado as pessoas que não vão para Parintins, mas queriam participar, de uma certa forma, estão aqui participando dessa celebração. Adriane, a gente vai seguir daqui acompanhando e na segunda-feira a gente traz novos detalhes no Manhã no Ar. Está certo aqui, Rupo. Muito obrigada pelas informações que você traz para a gente. Está importante a imagem do barco seguindo e também já fazendo a celebração e com o andor da Santa Nossa Senhora do Carmo, que tem uma estrutura vazada, porque à noite, quando ficar mais escuro, vai dar para perceber a parte iluminada desse andor e a chegada em Parintins deve ser bem emocionante.